E hoje tem Clássico Grinal às 4 horas da tarde, o Inter tem que juntar os seus cacos depois da eliminação para o Fluminense por 2x1 e precisa vencer o Grêmio hoje no estádio de Beira Rio, o Inter que precisa vencer para voltar no Campeonato Brasileiro com a possibilidade mínima de classificação para Libertadores em 2024. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre o típico técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo e além disso tudo quero te trazer outras informações também. Quero te falar aqui sobre dois jogadores das categorias de base que devem subir na próxima temporada dois jogadores que são tidos como a grande promessa das categorias de base do Internacional neste presente momento e também quero te falar sobre uma jornalista turca que revelou algo preocupante sobre o Ener Valencia e que vale o debate e a reflexão sobre essa situação principalmente após o jogo contra o Fluminense. Então só antes de começar esse vídeo, roda! Um dia colorado, sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativar também o sininho de notificações que é sempre muito importante, tá bom? Além disso, deixa aí nos comentários o teu palpite para esse clássico-grenal hoje entre Inter e Grêmio. Na minha opinião, acho que o Inter vai vencer esse jogo por 2x1, mas deixa a opinião aí tua nos comentários, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Inter, falando exatamente sobre as duas equipes. O Cudê ontem comandou o último treino no CT Parque Gigante, a última atividade. Realmente o time não deve ter muitas alterações ao que jogou na quarta-feira contra o Fluminense. A única alteração mesmo deve ser na lateral direita, a entrada do Fabrício Bustos no lugar do lateral direito, o Gumalo, que está suspenso, tá bom? A tendência de escalação tem 0 de Roche no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, aí Vitão Mercado, René. Aí Johnny Arangues, Maurício Vanderson na frente, Alain Patrick e Nervalência. Essa é a escalação que o Inter deve mandar a campo contra o Grêmio às 4 horas da tarde. Já o Grêmio vem um pouco diferente em relação à última partida contra o Fortaleza no empate por 1x1, tá bom? O técnico retardo Portaluppi deve mandar a seguinte escalação a campo. Deve mandar o goleiro Gabriel Grando, na lateral direita João Pedro, a dupla de zaga com Pedro, Jeromel, Kahneman, lá na travesquerda Reinaldo. Aí três volantes, que são Vidya Sante, Carbad e Pepe. Aí Cristaldo na frente, Luiz Soares e Ferreirinha. Essa deve ser a equipe que o co-hermão deve mandar a campo contra o Internacional agora no estádio Beira-Rio. Expectativa de 40 mil torcedores, tá bom? Até ontem à noite, 36 mil ingressos já tinham sido vendidos, tá bom? A tendência, obviamente, agora às 4 horas da tarde. A expectativa é de chuva para o jogo de hoje à tarde. Então pode ser que daqui a pouco tenha um pouco menos, tenha um pouco mais, vai depender. Mas a expectativa, segundo a assessoria do Internacional, é de 40 mil torcedores, 36 mil ingressos já confirmados ontem à noite. Não teve atualização no dia de hoje. Mas acho que vai bater em torno ali de 38 a 40 mil ingressos, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar exatamente sobre dois jogadores das categorias de base. E eu venho falando sobre esses dois nomes ao longo dessa temporada, porque são dois caras que se destacaram muito na categoria de base do Inter. Não só na Copinha, na Copa São Paulo de Bolo Júnior, que aconteceu no começo desse ano. Mas também em torno do campeonato brasileiro sub-17. Enquanto no sub-20, eu não vejo nenhuma promessa grande nesse momento. Nenhum jogador que a gente possa subir, cara, esse cara vai subir, ele vai arrebentar. O Inter vai vender ele por 30 milhões de euros. Hoje no sub-20 eu não vejo nenhum jogador assim. Eu vejo jogadores no sub-20 que podem ser para compor elenco, podem vir a dar certo. Mas em dois jogadores da equipe sub-17, minha opinião muda. A primeira, que é sobre o meio atacante, que lembra muito, muito o Alan Patrick. Camisa 10, de 16 anos de idade. Jogou a Copa com 15 anos. E a Copa, para quem não sabe, podia ter 21 anos. E ele jogou como titular do Inter. E nesse sub-17, com um ano a menos, ele foi destaque, foi o líder de assistências do Inter na temporada, que é o Gabriel Carvalho. Que é um jogador que joga uma enormidade. O Gabriel Carvalho é um jogador que na próxima temporada já vai fazer parte da equipe sub-20. E vai começar a treinar já no profissional, independente do técnico. E é um jogador que a tendência, o Inter está preparando ele realmente para ser esse meio armador. É um jogador que técnica, a gente sabe que ele tem, obviamente, tem pH físico, só tem 16 anos de idade ainda. Mas é um baita de um jogador, diga-se de passagem. E o segundo, esse da Seleção Brasileira Sub-17, centroavante da Seleção Brasileira Sub-17, artilheiro do Inter na temporada, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20, que é o Ricardo Matias. O Ricardo Matias é um jogador que na temporada passada, no final da temporada passada, ele chegou junto à Ferroviária. Naquela época ele chega com 15 anos, nesse ano ele faz 16, e também é um jogador que é muito bom. É um jogador alto de imposição física, mas ele é rápido. E é um baita jogador também o Ricardo Matias. E é um jogador que vai receber oportunidades também na próxima temporada na equipe Sub-20. Mesmo com 4 anos a menos, a categoria Sub-20 tendo 4 anos a mais, ele vai jogar como titular, assim como o Gabriel Carvalho. E é um jogador que também vai treinar na categoria Sub-20, porque tanto o Gabriel Carvalho quanto o Ricardo Matias são dois jogadores que estão sendo lapidados para ser sim duas joias do Internacional. Apesar de no Sub-20 hoje do Inter, como eu falei anteriormente, não ter grandes promessas, o Ricardo Matias e o Gabriel Carvalho no Sub-17, eles são realmente jogadores anormais. O Inter não fez uma boa temporada no Sub-17, o Campeonato Brasileiro foi eliminado nas quartas e finais, não faz muito tempo foi eliminado por São Paulo. Mas esses dois jogadores eram os únicos dois expoentes realmente da equipe. Se eles carregaram esse time realmente para as quartas e finais do Campeonato Brasileiro, eles são realmente dois baita jogadores que o Inter tem. Bastando agora, mudando de assunto, eu quero te falar aqui sobre algo que é novo, preocupante e que pode acabar no dia de hoje. Que é sobre o Ener Valencia. O Ener Valencia contra o Fluminense, ele foi o principal responsável do Inter pela não classificação do Internacional, por todos os gols que ele perdeu. Isso eu nem vou ficar aqui falando para não lembrar novamente o que todo mundo já está quase esquecendo. Mas lá na Turquia, uma jornalista turca já falava sobre essa situação. E ela disse exatamente que o Ener Valencia, lá no Fernebat da Turquia, em jogos mais importantes, faltava potência para ele. Era um jogador que, segundo ela, em jogos importantes, não era igual do que em jogos mais tranquilos. E na visão dela, é um jogador que, dentro, por exemplo, do Fernebat da Turquia, realmente era um jogador que perdia muitos gols. Mas isso é na visão dela. No Internacional, ele decidiu jogos importantes. Bolívar, nas quartas e finais da Libertadores, os dois jogos, ele faz um gol no jogo do dia e dois gols no jogo de volta. Ele quida a classificação no Inter, ele que classifica o Inter para a semifinal. Nas oitavas, ele faz o gol lá, em pleno Monumental de Nunes, aquele gol de cabeça. E aqui faz a falta para o gol do Alain Patrick, que participa também do primeiro gol do Gabriel Mercado, naquele escanteio, onde ele consegue também participar da jogada. Foi um jogador importante, fez um gol contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes, com 87 mil pessoas. E aqui no Estádio Beira Rio, fez a falta para o gol do Alain Patrick, para o Inter fazer 2x0. E acertou o pênalti também, nas decisões ali de pênalti. Foi o melhor pênalti, inclusive, de todas as batidas, de todas as 18 batidas. Só que contra o Fluminense, tanto no Maracanã, teve aquela chance que ele recebeu na pequena área do Felipe Melo. Se perdeu, e no Estádio Beira Rio, não apareceu no jogo. Então, fica esse pé atrás, realmente, se o que ela fala realmente tem procedência, se em jogos importantes ele some. Eu estava vendo algumas opiniões de alguns equatorianos, né? Porque o Enner Valencia é tido como um cara muito bom dentro do Equador, é o grande jogador da seleção equatoriana. E eles não falam muito isso. Realmente, eles falam que na Copa do Mundo, por exemplo, ele participou, fez gols. Mas é uma opinião bem diferente, assim. Porque, segundo essa jornalista turca, lá no Fernand Bat, ele sumia em jogos importantes. E, querendo ou não, contra o Fluminense, ele acabou, não digo pipocando, mas sumindo do jogo e tirando, realmente, a classificação do Internacional, caso ele tivesse feito aqueles gols, o Inter teria classificado tranquilamente para a final da Libertadores. Mas fica esse debate, deixa aqui nos comentários também, se tu acha que o Valencia é um jogador que perde potência, assim como ela disse, em jogos importantes, ou se é um jogador que, daqui a pouco, realmente, só estava num dia ruim, por exemplo, que foi o caso do jogo contra o Fluminense. Mas, óbvio, se hoje ele fizer gols, hoje tem um jogo importante com o Clássico-Arnal, se ele fizer gols ou não, vai ajudar a corroborar com essa tese que trouxe essa jornalista turca, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até o Pós-Granal. Valeu, falou e foi!